Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Oliveira e esse é o Acertando Tom. O vídeo de hoje tá um pouquinho atrasado, mas eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de agosto. Vou começar mostrando uma coisa que eu não sou assim muito viciada, mas eu sei que tem muita gente que ama. Essa capinha aqui pro meu celular. O meu celular é um iPhone 7 Plus e ela é toda espelhada, tá vendo? Dá pra ver. A gente gravando aqui e essa capinha na verdade saiu de graça. Aqui tem muitas promoções desse tipo, você paga só o frete do produto e ganha o produto de graça. Então o frete pra cá deu R$1,99, então essa capinha aqui saiu por R$1,99. Bem legal, agora eu não lembro, foi uma promoção que eu vi no Instagram, não lembro o nome da loja, mas é uma loja que vende produtos da Disney. Essa blusinha aqui eu fui passear num mall, chama Grapevine Mills, e lá tem várias lojas, várias marcas em promoção, é uma outlet. E eu paguei R$7,99 nessa blusinha aqui da Gap de Mangalonga. Ela é uma lãzinha assim, mas bem gostosa assim, sabe? Bem fofinha. E aqui eles já estão nos preparando, né, pra chegada do outono, então já é sempre bom, né, ter uma malinha assim. E eu gosto bastante dessa modelo com listras. Da Bath & Body Works, comprei máscaras faciais, nunca testei máscaras faciais da Bath & Body Works, apenas os cremes hidratantes e body wash. E eu comprei, olha, são 5 máscaras por US$10. Levando em consideração que normalmente uma máscara é R$4,99 ou R$3,99, foi uma ótima promoção. Essa daqui é a Cia Tox, é uma linha da Marmaid, então ela tem minerais. E essa daqui é a Tia Lifsy, ela tem propriedades assim pra diminuir a oleosidade da pele. Este daqui é o Tia Tree, também, pra diminuir a oleosidade da pele. No Brasil a gente conhece como Melaleuca. E esse daqui que é de Grapefruit. É, meu, acho que em português a gente chama de Toranja, um negócio assim. Mas ninguém come isso no Brasil. É tipo uma laranja, assim, diferentona, vamos dizer assim. Essa é mais pra hidratação e efeito fresh. E esse daqui que é a mais diferentona, que é de ácido hialurônico, então é pra super hidratação. Todas elas são chip masks, então é aquela que vem com tecidinho molhadinho. E eu vou testar, se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço resenha, porque é uma novidade. Nunca testei, de fato, máscaras da Bath & Bodywork, mas os cremes são muito bons. As prinhas da Target, passando lá no Clearance, que é tipo as promoções, eu comprei esse pijaminha, o do Star Wars. É uma regata, difícil de mostrar ele inteiro, mas é uma regata bem simplesinha. E o shortinho que parece uma cuequinha, assim, sabe? Com várias coisinhas do Star Wars. E foi 8 dólares, estava precisando de um pijama novo, então aproveitei. E esse daqui que é um creme da 3CM, pro cabelo. É uma máscara que eles dizem que é de reconstrução. E ela tem queratina e óleo de marula. Se você ainda não viu o último vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards. Mas esse daqui é um produto que eu comprei pra me ajudar. Eu tive um problema com a minha pele, então eu fiquei com algumas manchinhas por aqui, nessa região. Agora eu tô de maquiagem, já tá dando pra cobrir bem. Não dá pra ver, mas eu comprei esse daqui pra continuar um tratamento, né? E tentar desaparecer essas manchinhas. Esse daqui é o Pixi, então ele chama Glow Tonic. Ele tem alguns ácidos, como o ácido glicólico. E ele vai ajudar a minimizar essas manchinhas. E ele faz também uma leve esfoliação na pele, também pra ajudar no tônus e a deixar a pele mais uniforme. Ele tem uma versão maior, essa é a versão pequenininha. E como eu não conhecia, eu não sabia como ia reagir bem com a minha pele, o produto. Eu preferi comprar a versão pequenininha pra testar. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários também que eu posso fazer resenha, ver se deu certo ou não. Passando pela Dollar Tree, eu vi esse creminho aqui da Dove, ó. Ele parece aquele Nivea de latinha. E a consistência também é bem parecida, é um creminho branco. Talvez assim dê pra ver melhor, ó. É um creminho branco bem consistente. Aquele cheirinho assim, característico de Dove. Mas ele tem uma ação super, super hidratante. Tá vendo aqui a parte do cotovelo, onde geralmente fica mais esbranquiçada ou cinza? Quando você usa ele, olha, ele já dá assim uma super renovada. E eu sou uma pessoa que eu uso hidratante muito, mas nossa, cotovelo e joelho é uma área muito difícil. Tá vendo? Ele dá uma super diferença. Fica bem gostosa e bem mais bonita. Aqui já fica mais áspera. Não sei se dá pra ver bem na câmera, mas dá uma diferença boa. E chama a Intensive Cream. Ele é bem gostoso. Paguei um dólar na Dollar Tree, mas geralmente você encontra por dois e pouco nos Almarts da vida. E falando em Almarts, comprei esse creme aqui. É uma máscara. É a El Vive da L'Oreal. Ela é uma máscara, assim, bem grossa. Parece, é... Sabe mousse de maracujá? Ela tem, assim, essa aparência amarelinha, igual mousse de maracujá e bem durinha. Aqueles cremes que dá pra virar e não ficar preocupada. E se alguém usar, você percebe também, porque fica as colheradas aqui. Mas é um creme muito bom. Eu comprei ele pra intermediar entre a máscara da Joico e fazer um condicionamento, assim, maior, um tratamento maior. Ele tem amêndoas e proteína, então ele vai dar uma ajudada, assim, na reconstrução, né, dos fios. Mas ele não é uma reconstrução. Eu diria que é mais entre hidratação e nutrição do que reconstrução. Mas mesmo assim, ele é muito, muito bom. Então, paguei 5 dólares, 5,49, se eu não me engano, no Walmart. Eu tenho que me controlar muito quando eu vou na TJ Maxx, porque eu amo os produtos de lá. Tem muitas marcas boas e coisas boas. Mas eu tô aqui no foco na missão pra acabar com as coisas que eu já comprei. Então, tô tentando comprar coisas necessárias. Eu juro. Esse daqui é uma maletinha, daquelas de maquiagem, tá vendo? Acho que tá até com a etiqueta, ou eu arranquei a etiqueta, mas eu paguei 14 dólares nela e ela tem a chave, a chavinha. É necessária? Talvez não. Mas eu estava sentindo muita necessidade de ter um lugar pra colocar batom e perfume, porque a minha kid me ama, me adora. E ela vivia vindo aqui no meu quarto pegar meus perfumes caríssimos e os batons. E eu sou ciumenta, eu não gosto. Enfim. Então, eu comprei, olha, ela tem aquelas divisõezinhas, tá vendo? E aí eu coloco os meus perfumes, batons, maquiagens assim, que eu não quero que ninguém mexa, sabe? Aqui dentro e resolvi o problema. Infelizmente, quando a gente mora na casa de outras pessoas, né? Acontece isso. Se você é au pair e já passou por esse problema, sabe o que é isso? Ou mesmo se você tem irmãs, sobrinhas na casa. Essa é uma boa dica, tá bom? E também aqui na TJ Maxx, comprei esse que foi o achado do mês. Vocês conhecem, né? Essa tarjinha azul aqui é a La Roche. É uma marca muito, muito conceituada pra skincare. E eu comprei esse Rosalique, que é o CC Cream deles. Na verdade, ele é um tratamento, né? Ele foi feito pra auxiliar o tratamento de rosácea. Que é quem tem aquelas manchas avermelhadas na pele. Mas ele tá funcionando super, super bem pra mim. E o melhor, ele custou apenas 7 dólares. Eu mesma não acreditei, porque ele normalmente custa 35 dólares. Aqui é bem caro. E por algum motivo, que até agora eu não descobri o que é. Porque não tem nenhuma violação, o produto tá inteirinho. Enfim, ele estava apenas 7 dólares lá na Marshalls. Na Marshalls ou na TJ Maxx. E ele tem fator solar 30. Ele já é hidratante, protetor solar. Tudo num só. Ele tem uma corzinha. Acho que deu pra mostrar bem, tá vendo? E ele se adapta a todos os tons de pele. Então, dá pra usar tranquilo. Não tem uma super cobertura de base. Não é tipo o CC Cream da It, que dá pra usar assim como base mesmo. Mas ele dá pra quebrar um galho assim bem legal. Ele disfarça bem. Tem um disfarce óptico muito bom. E eu tô usando bastante, assim. Principalmente pra ir pro curso de manhã. Que eu lavo o rosto. Só passo ele e saio. Dá uma ajudada pra pele ficar mais apresentável, sabe? Mais bonitinha. E também pra proteger do sol. Já que eu tô usando ácido e manchinhas e tal. Então, tem que se prevenir bastante. E foram essas as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Tô um pouquinho atrasadinha esse mês. Mas vocês já sabem porquê. E prometo que no próximo mês eu vou postar as comprinhas em dia. Já tá tudo. Tudo que eu fui comprando eu já fui separando. Setembro foi assim um mês de compras. Eu acabei comprando um pouquinho mais. Principalmente porque teve algumas promoções. E aí eu acabei comprando. Mas logo mais vocês verão. E espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não me segue em outras redes sociais. É acertando o tom no Instagram e no Facebook. Então, segue lá também pra ver as novidades. As coisas que a gente vai compartilhando por lá. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.